E aí pessoal, beleza? Ó, a gente tá fazendo troca de óleo agora, pessoal, usando a linha Motu. Aqui tem o Motu 5100, né, tem a viscosidade 10W30, 15W50, tem a 10W40 também. Esse 5100 é um Motu semi-sintético, tá? A gente tá tendo aí agora pronto pra fazer a troca de óleo. Temos o filtro também aqui pra ONG, CBR1000, Kawasaki ZX10. Então já tem o filtro aqui da Tecfue, tá? Tem o Tecfue aqui pra moto da Suzuki, toda a linha da Suzuki também. Temos também aqui o Motu 700, que é o 100% sintético. Esse aqui é na viscosidade 10W50, entendeu? Tem essa linha aí. E também a gente vai tá trabalhando com o filtro da Cayenne, tá? Quem quiser aí também vai ter o filtro da Cayenne aí. Então a gente tá com essa troca de óleo aí. Uma troca diferenciada, né? Uma troca feita aí com um serviço bem bacana, diferenciado. Como vocês podem ver no vídeo aí a seguir. Aí pessoal, essa aqui é a Hornet, ó. Mais top do Brasil, ó. Olha o estalo que ela tá. Só anda nos trinques, né? É? Essa é a mais top, tá? Olha o detalhe do motor, velho. Você não acha nem uma poeira. Você acha um grão de poeira aqui pra lamber. Fina, fina. É ou não é, Jean-Fran? É por aí. Por aí. Ó. É isso aí, galera. Vamos começar aqui a troca de óleo. Poxa, essa pressão. Rodou 3 mil, pô. Só isso aí. É, Jean-Fran. Você que gosta de trocar com o mobile, o motorzinho agora vai rodar de motuxa. Ele vai andar até mais feliz. Filma direito lá, ó. Pode crer. Pessoal, tá mostrando aqui a arruela de velação. Ela já tá usando uma arruela de alumínio. Porém, ela já tá desgastada. Ela tá... Ela amassa, né? Pra as bordas. Expande, né? Pra as bordas ali ao apertar o parafuso. Então, é... Fica até meio, um pouco preso aqui dentro. Então, já vou tá trocando aqui. Essa arruela de vedação. Nessa troca de óleo que eu tenho feito aqui. Já é um brinde, né? Essa arruela nova. Então, os detalhes que a gente deve atentar. Por quê? Às vezes você fica usando essa arruela velha. Acaba precisando dar um aperto maior. E o que pode ocorrer um... Um desgaste ali na rosca, né? Pode espanar a rosca ali do cárter. Então, os cuidados que tem que ficar atento aí. E o detalhe também, quando a gente colocar, a gente vai tá usando torquímetro, né? Pra fazer um aperto certo. Pessoal, tá trocando o filtro de óleo agora. Nossa, tá apertado esse filtro seu, hein, filho? O Ney, apertei mais outra vez, velho. Nosso Deus. A sua buzina tá bamba aqui também. Tem que dar uma aperta nele. O filtro é só com a mão. Dessa vez ele colocou com a chave um pouco. Mas você não põe só com a mão, Ney? Falei assim, não, mas... O filtro é só manual, velho. Não adianta. Mas ele sempre... Agora, acho que ele fica vindo embora, né? Foi com medo do cara que fosse trocar. Não, o KN... O KN, o que que ele acontece? O KN, geralmente, ele encosta a lata na lata aqui, ó. Tá. Encostou, acabou. Encostou ali, já é. Não precisa de se apertar mais, não. Ele... O TEC-FIL, se você colocar, ele fica só na borracha. Você até vê a borracha ainda. O KN, ó. A borracha dele é bem pequenininha. Então, um pouquinho que você apertou, já encostou a carcaça do filtro no cárter. Então, não tem necessidade de apertar muito. Segura aqui, que deixa eu tentar sacar aí, que tá pesado. Pessoal, o filtro tá muito apertado. E a chave tá escapulindo aqui nesse sextavado. A gente vai tentar tirar aqui com a chave de grife. Que eu acho que agora ele vai sair. Aí, é. A chave de grife não tem mexida, não. Se tiver espaço pra mexer com ela aqui... Não tem filtro que fica aí, não. Não tem mancha, né? Nem mudo marreta. Não duvide com o nem mudo marreta. Apertou tem até... Soldou ele aqui. É isso aí, pessoal. Agora, saiu o filé. Tem gente que, quando o filtro agarra, atravessa uma chave de fenda aqui. Batendo a chave de fenda, levaram até do outro lado e rodam. Pessoal, faz um negócio desse, não. Não faz uma merda dessa, não. Que pode bater a chave de fenda na rosca ali, estragar a rosca do filtro. E dando pancada aqui, você acaba abalando a fixação da rosca lá também, né? Então, o ideal é, se a chave não pegou, se não tiver a chave de filtro, utilizar uma chave de grife aí da filé, ó. E a troca de óleo aí, tá filé? A filé tá fina. Tá aqui, tá acabando de escorrer aqui, ó. Pode trazer no menino aí, vou mostrar daí. Menino é cuidadoso aí, não é o que eu cheguei. Aquele talento especial? É, aquele talento especial, aquele filho de trato. Sem pressa, sem pressa? Tem pressa, isso aí, pode trazer nele aí que tem a manha, tem a senha. Aí sim, é. A 8 agora só vem pra cá, hein. Só aqui, né? Só aqui. Um motozinho aí, sem 5 e 100. Daqui a pouco vamos tá colocando ela aí, ó. É um AP SM. E já as EMA2. Produto aí, top. Vamos tá colocando aí na Ornit. O bujão já tá aqui com a roelinha de vedação nova, a roelinha de alumínio, pra dar uma vedação bacana ali. Já troquei aqui, tá com ela zero. A Ornit já tá fina, hein, João? Olha só, rapaz. Detalhe. Ó. Essa é fina. Ô, Joãozinho, se for vender, a gente pode negociar. Eu tenho coragem de apanhar essa aqui. Essa aqui, ó. Nunca vi um corte de giro na vida dela. 15 mil quilômetros, rodado, filé. Que ano que ela é mesmo? 2002? 2012, 15 mil quilômetros, rodado. Não tem um ranhadinho, não tem nada. Essa é impecável. Ó. Galera, aqui, ó. Acabando de escorrer. Só tão pingando bem pouquinho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esvaziar essa vasilha de óleo. Só pra mostrar o quê, pessoal? A moto tá no cavalete, tá vendo? Igual toda oficina coloca. Faz a troca normal, né? Coloca a moto do cavalete. E deixa escorrer o óleo. Escorreu aqui, já tem o quê? Quantos minutos que a gente tá... Já tirou uns 10 minutos, não tem? É. Uns 15, talvez. O quê que eu vou tá fazendo? Vou tá tirando o óleo dessa vasilha. Aí eu vou tirar a moto do cavalete. Vou tombar a moto pra um lado, pro outro. Dar várias tombadas nela. Talvez eu não vou filmar pro vídeo não ficar muito longo. Vou dar várias tombadas nela pra um lado, pro outro. Pra gente ver o quanto de óleo que vai sair ainda. Se vai sair alguma quantidade de óleo ainda do motor. Pessoal, tá lubrificando aqui o... A borracha do filtro. Se passar muito óleo não, só um pouquinho. Tá fazendo a limpeza aqui na superfície onde o filtro encaixa. Limpinho. Pessoal, eu tava falando o seguinte. Tem gente que atravessa uma chave de fenda no filtro aqui quando ele emperra. Pra tirar o filtro errado. Porque se a chave de fenda bater aqui nessa rosca... Se danificar a rosca aqui aí complicou, hein? Então, se você não tiver a chave de filtro... É melhor arrumar a chave de grife e tirar com a chave de grife. Aqui ela tem espaço pra rodar a chave, então é tranquilo. Encaixando o filtro. E vai tá usando agora o TecFill. E o aperto aqui é manual, tá galera? Tá girando aqui, até ele pesar um pouco. Tem jeito não, né? Normal mesmo fica melhor. E aí, galera, ó. Beleza. O filtro já tá bem apertado. Aperto só manual mesmo. Ficou. Show. Agora vamos dar uma limpezinha aqui. Aí pessoal, aqui é o... O óleo saiu. Depois que eu tirei a moto do cavalete central. A gente tombou ela pro lado direito, lado esquerdo. Tombando bem mesmo. Olha o tanto de óleo que saiu e... Que fica ainda dentro do motor. Isso depois que tinha escorrido tudo, hein? Então é... Pra fazer uma drenagem bem feita, tem que ser assim, ó. A gente procura fazer esse... Essa drenagem pra esgotar bastante óleo. Senão é o tanto de óleo que fica pra dentro. Pessoal, vamos dar uma aperta aqui com o torquímetro. Aí, já deu, ó. Instalou. Deu o torque certo aí, já. Pessoal, coloquei aí os 2 litros e 800. O motor. É, vão tá ligando pro óleo circular no fio de óleo, né? Circular pelo motor. Deixar ligado aí em 1 minuto, 2 minutos. Depois desliga e espera, aguarda aí mais uns 2 a 3 minutos pro óleo assentar de novo. Aí pra tá conferindo o nível. E precisando a gente vai completar. Com certeza vai pegar um pouquinho mais, tá, galera? Com certeza vai pegar um pouco mais, devido que a gente tomba ela pra um lado, pro outro, lado direito, esquerdo. Pra fazer essa drenagem aí melhor. Então, com certeza pega um pouco mais de óleo. Tá ligando ela aqui. Cadê a chave? Aí, pessoal, a luz de óleo apagou. Vocês viram aí. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, pessoal, os 2 litros e 800, o nível deu no mínimo certinho. A moto tá centralizada aqui, ele tá com ela retinha. Deu no nível certinho aqui, ó. Vamos pôr mais um pouco de óleo aí. Aí, pessoal, beleza? Completado o nível do óleo aqui. Ficou no máximo certinho. Tá nivelado aí, João? Nivelado. Então, tá bom. Colocamos no máximo certinho. Deu 3 litros e 100, tá, galera? Pegou um pouquinho a mais pra completar até o máximo. 3 litros e 100 aí. Beleza? Galera, quem gostou, curte aí, compartilha, se inscreva no canal. Valeu!